Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Dicas de Informática. E a dica de hoje é como estar trabalhando efeito chroma key no Sony Vegas. Bom pessoal, para isso vamos abrir então o nosso programa. Vamos abrir o nosso arquivo que nós desejamos estar colocando efeito chroma key. Vamos supor que seja esse vídeo aqui. Certo pessoal, para isso vamos então estar clicando com o botão aqui para criar uma nova track de vídeo. Agora aqui nessa track de cima vamos estar colocando o nosso vídeo que será o vídeo chroma key. Para isso já tem que ter baixado no computador de vocês o vídeo chroma key. Eu já tenho aqui salvo alguns modelos para mostrar para vocês. Então vou estar pegando esse modelo aqui, vamos supor, vamos pegar esse modelo de elefante aqui. Então vamos colocar aqui o nosso modelo de elefante. E vamos estar colocando aqui, como vocês podem ver, o elefante não ficou muito bem certo aqui na nossa imagem. Para isso vamos estar indo aqui nesses três risquinhos, vamos em track motion, vamos estar então colocando o nosso elefante no tamanho que desejamos. Eu quero um elefante bem grande assim mesmo, que é para dar impacto mesmo na imagem. Perfeito. Vamos estar fechando aqui então. Deixa eu botar só um pouquinho aqui. Beleza. Bom pessoal, agora vem o pulo do gato. O que eu faço? Vou em vídeo fx aqui, vou estar escolhendo a opção chroma key. Aqui ó, essa daqui ó, chroma key. Vamos estar indo em green screen, tá? Estejam clicando e puxando aqui em cima do vídeo, tá? E vai abrir, olha só, aqui já começa a transparência. Mas ainda ela não está 100%. Para ela ficar 100%, cliquem aqui ó, na cor, tá? Vamos pegar o conta gotas. Vamos estar clicando aqui ó, aqui fora, tá? Aqui no meu vídeo do chroma key para pegar o tom bem certo do verde que eu tenho, tá? Então peguei o tom bem certo do verde que eu tenho. Vamos clicar aqui de novo. Vamos estar colocando essa opção aqui ó. Agora presta atenção numa coisa. Quando ficar tudo branco aqui, quer dizer que o nosso vídeo ele vai ficar sólido. Se aqui ficar um pouco transparente, não ficar totalmente branco, quer dizer o que? Que o nosso vídeo ele não vai ficar totalmente sólido. Esse efeito vai ficar um pouco transparente também, tá? Então vamos dar uma consertada, olha só. Aqui está muito opaco. Vamos vir para cá ó. Vocês estão vendo como é que ficou totalmente sólido agora? Olha só. Aqui aparece aqui ó, algumas partes né, um pouco transparente. Vamos trazer um pouquinho mais para cá e ele ficou totalmente branco ó. Nessa última opção aqui ó, nós temos as bordas, tá? Se eu colocar tudo zero, ele vai ficar com a borda dura, ou seja, um contraste bastante grande. Se eu quero reduzir um pouquinho esse contraste, vamos colocar aqui um 0.020, vamos supor. Vai conseguir reduzir um pouco esse contraste. Ah, mas eu acho que assim ficou muito pouco. Então vou colocar um 0.10 no caso. Olha só, assim ficou bacana. Então beleza. Ah, mas eu quero deixar bastante contraste mesmo. Se a imagem for muito boa do Chroma Key, vocês podem estar deixando zero tudo, tá? Que o contraste vai ficar muito bom. Agora, acontece o seguinte, às vezes a imagem que a gente utiliza, ela não é muito boa. Então é preciso colocar um pequeno desfoque na borda, tá? Para melhorar o efeito. Vamos então estar tirando dessa opção aqui, olha só. O nosso elefante então, ele apareceu aqui ó. Vamos estar fechando aqui. Clica aqui fora e vamos dar um play aqui ó. E olha só, o nosso elefante aparece caminhando aqui na partida de futebol. O que que tem a ver um elefante numa partida de futebol? Não tem nada a ver. Mas é só para mostrar para vocês como funciona o efeito mesmo, tá pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho